Galera, hoje a gente vai reagir mais uma vez a esse canal incrível, mano Que é o canal Animapão, que ele posta memes de Minecraft, beleza? E como sempre, bora procurar aqui o comentário, ou melhor, os comentários da galera Gui, se você vê esse comentário aqui, eu amo muito o seu canal, manda salve Ó, Gui, eu vou deixar, mano, não dá pra ler tudo não, mas vou deixar like em todo mundo aqui, ó Gui, se preparando o canal do estilo Kanji, que espero que reaja em breve Ô, louco, mano, dá hora aqui, ó Ah, dá hora aqui, cadê? Ó, Gui também Galera, eu adoro, mano, ver vocês aqui, ó, comentando o meu nome nos comentários Deixa eu ver aqui, ó, Gui, eu recomendo você ver o canal Ah, o Atos, eu conheço o Atos, mano Galera, legal, mas não dá pra ler tudo, pede desculpa Mas vamos comentar aqui, ó, olá, Kanjika Beleza, mano Pessoal, vai começar aqui mais um vídeo da Kanjika, a ovelha sábia no Minecraft Vamos lá então, mano Olá, eu sou o Kanjika, a ovelha sábia, e hoje no... Eu não tenho aqui essa voz, mano, essa rapazinha é muito boa Novamente, vou compartilhar com vocês um pouco da minha sabedoria É muita coincidência eu ter nascido no mesmo dia do meu aniversário Ah, não, mano É muita coincidência eu ter nascido no mesmo dia do meu aniversário Isso foi boa Se as pessoas te chamam de Pedro, é bem provável que seu nome não seja Aurélio O Neymar já foi um bebê por pelo menos cinco dias É o quê? Pera aí O Neymar o quê? O Neymar já foi um bebê por pelo menos cinco dias O Neymar já foi um bebê Todo mundo já foi bebê, mano Você sabe o que uma batata e um Fiat Uno rebaixado tem em comum? Nada, seu imbecil Que isso, mano? Que falta de respeito comigo Eu ainda fiz, não Ele, nada, seu imbecil Existem aproximadamente sete bilhões de pessoas no mundo E nenhuma delas nasceu no dia 30 de fevereiro O que não existe? Pessoas que comem goiaba acabam morrendo um dia Pessoas que comem goiaba acabam morrendo Todo mundo, todo mundo morre, mano Se tiver 30 anos de idade Você nasceu primeiro que todos os cachorros que estão vivos hoje Nossa, essa foi triste, mano Essa foi triste O Shrek não existe na vida real Ou talvez exista Há pouco tempo atrás também não existia uma ovelha quadrada falante chamada Kanjika E agora estou aqui Que isso, mano? A Kanjika tá arretada nesse vídeo Se a lâmpada da sua casa quebrou, troque a lâmpada Quem não compartilhar esse vídeo vai ter sete anos de azar Que isso, não, não Já tô compartilhando, gravando esse vídeo Muito bom, mano Mano, muito bom o canal do Animapão Eu sou muito fã da Kanjika E beleza, esse aqui foi o primeiro vídeo Só que ainda tem mais que eu vou reagir Como, por exemplo, esse aqui As maiores tristezas do Minecraft Mano, já tá a galera comentando tudo, velho Galera, vocês tão demais comentando aqui as paradas, mano Que que é isso? Tá, vamos ver aqui mais um vídeo do Animapão Maiores tristezas do jogo Só aumentar a qualidade aqui Nossa, ele bateu no mob, mano Nossa, ele gastou todo o... Você vai ficar só a música aí, mano Nossa, não Isso aí é triste, velho Quando a água quebra seu sistema de redstone Gostei da música Já tô imaginando Já tô imaginando a besteira, mano Oxê Por que não ligou? Oxê Estranho Ei Entendi por que não ligou, mano Meu Deus Eu sei o que ele tá fazendo Não Esse aqui Eu tenho até que pausar antes Esse aqui é triste Esse aqui é triste Muito bom Ele vai dar essa musiquinha, velho Nossa Morreu no Sky Wars O que é isso? Oxê Dá a impressão que ele tava com a Bedrock na mão Eita Bateu no Ender Mê, mano Tá, agora ele tá lutando contra o Ender Dragon Vai... Ele vai errar o MLG E aí, Tundima Ele põe direto na lava, mano Muito bom, mano Muito bom, mano Muito bom, galera Muito bom E agora Vamos pro terceiro vídeo E, mano, deve ter comentário de vocês Não é possível Que isso, velho Vocês são demais, mano Vocês são demais, velho Que isso, mano Tá, vamos lá então, pessoal Colocar uma slab na vertical Colocar abelha e lulas que só brilham Mojang Nossa, Mojang É muito palhaça, mano O sonho de todos os pro players de Minecraft Nossa, mano Não quer afetar nem me tag Eu indo pegar meus itens Após morrer três vezes seguidas na caverna Ah, o Herob... Não, não Vamos ter medo do Herobrine Esse spawn é disparado O pior de todos Nossa, esse é o pior, mano Não tem nenhuma ilhazinha Só quem jogou sabe o que É passar rava com esse barco Por quê? Será que é porque ele bate e quebra? Esse é o barco antigo É o quê? Peraí, galera É um gato com uma torrada? Que isso? Tão deixando a gente sonhar Não, realmente Tão deixando a gente sonhar Olha que da hora, galera Minecraft Jungle Update Isso é real, mano Ou isso é uma imagem assim Que ele pegou? Eu olhando o esqueleto E o zumbi brigando O creeper atrás de mim Eu construindo casas no Minecraft com 10 anos É, mano, pior que era assim mesmo Eu bato na lhama sem querer Lhama Baby Golem passando para melhorar o seu dia Nossa, mano, que fofinho Spawner de humano Globos quando alguém bate em você Gatos quando alguém bate em você Essa é uma verdade, mano Galera, perdão Mas eu prefiro doguinho E você aí? Você é team dog ou team gato? Comenta aí, eu quero saber Eu prefiro os doguinhos Nada contra os gatos Eu prefiro o doguinho Os meus talheres são encantados com a fiação 5 Que isso, mano? Eu e meu amigo jogando Mine Acabou a tocha, mano Não, velho Isso aí dá medo Psicólogos afirmam que essa é uma das imagens mais perturbadoras Isso aqui é pesado Isso aqui é pesado, mano Isso aí não é qualquer um que aguenta ver, não Jogadores de Minecraft tentando procurar a saída da caverna Pro lado, pro outro, sobe e desce Mano, essa construção é do... Eu me esqueci o nome do youtuber Mas foi o youtuber que fez isso, mano Mas cara, olha que lugar bonito De frente, mas realmente tá feio É o Brian É o Brian que fez isso Ele constrói muito bem, pessoal A bigorna A bigorna, a porta trancada Eu tento colocar o nome arco, diz que tá caro Aí você troca os arcos Pode Aí abriu a porta Os métodos de tortura mais cruéis da história Oxi Já com a Tírica foi lançada em 2012 Creepers em 2011 Mó Pai Mó Pai A física no Minecraft Eles vão pegar um bloco de água aqui Pior que esse mesmo, mano Trabalhem em casa Fazendeiros Blazes Eu tentando explorar o Nether Melhor os blazes voando Os caras ali voando tudo Se você lembra desse lugar Você teve uma boa infância Esse aí era o mapa do... Do Venom? Eu não sei Da Teagonia Oxi Um baú com... Um baú com água Sai num pistão Com... Quê? Aranha de noite Eu vou te matar Fica de manhã Aranha Eai KKK Eai KKK O real motivo das estradas Serem cheias de buracos Nossa Vou endermir, mano Muito bom Muito bom Queimado Ah, me dá essa musiquinha, velho Queimado Galera Muito bom Muito bom, mano Esse aqui foi mais uma vez o React É o canal do Animapão Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo E se gostou Sabe o que fazer, né? Deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!